Tudo o que você precisa saber sobre a Faculdade de Medicina. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a duração do curso, como ele é dividido, os métodos que existem e muito mais. Então já se inscreve no canal e segue o Instagram do Quadro se você quer passar em Medicina. Para começar, vamos falar da duração do curso. A Faculdade de Medicina dura 6 anos, ou 12 períodos de 6 meses, tendo mais de 7 mil horas de cargo horário. Essa cargo horário é distribuída em 3 ciclos, o ciclo básico, clínico e o internato, cada um deles tendo 2 anos de duração. O ciclo básico é onde a gente aprende as matérias básicas que vão dar suporte às matérias médicas, clínicas e cirúrgicas lá na frente. Então no ciclo básico, que são os 2 primeiros anos da faculdade, a gente estuda basicamente as matérias. Anatomia, bioquímica, biofísica, biologia celular, histologia, patologia e várias outras matérias que são consideradas como o suporte das áreas clínicas e cirúrgicas que a gente vai ver lá na frente. Então no ciclo básico, a gente não tem tanto contato ainda com o paciente, com o ambiente hospitalar. A gente tem mais práticas em laboratórios, então laboratório de microbiologia, laboratório de histologia, onde a gente acaba vendo lâminas de tecidos, tanto humanos quanto de animais, no microscópio. E a gente tem prática de anatomia nos laboratórios de anatomia com cadáver. Então assim, são práticas um pouco mais distantes dos pacientes, mas que vão ser importantes para as matérias lá na frente. Já no ciclo clínico, que são o terceiro e o quarto ano da faculdade, a gente começa ali a ver as matérias que são das áreas médicas propriamente ditas. Cardiologia, pneumologia, neurologia, as cirurgias, né? Então cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia cardiotorácica, oncologia. Então várias matérias diferentes, de cada uma das especialidades médicas, a gente começa a ter aula dessas matérias, tanto teórica quanto prática. Sendo que a prática é principalmente a gente visitar paciente em enfermaria e ajudar no atendimento no hospital universitário. Então fazer anamnésia e exame físico desses pacientes de cada uma dessas especialidades. E é lá no final do ciclo básico, no começo do ciclo clínico, que a gente tem uma das matérias mais importantes da faculdade, que é a matéria de semiologia médica, onde que é a matéria que a gente aprende a fazer anamnese, a fazer o exame físico bem detalhado do paciente, a fazer os diagnósticos, os princípios por trás de um diagnóstico. Então essa matéria aqui é meio uma transição entre o ciclo básico e o ciclo clínico. Sendo que essa divisão depende muito de faculdade para faculdade. Mas basicamente no ciclo básico a gente vê aquelas matérias que eu falei, e no ciclo clínico a gente já tem contato então com o paciente e essas matérias clínicas e cirúrgicas. Já os dois últimos anos da faculdade, o internato, que é o quinto e o sexto ano, também conhecido como estágio, a gente tem uma rotina um pouco diferente. Enquanto lá no ciclo básico, no ciclo clínico, a gente teve muitas aulas teóricas e um pouco de aula prática, o internato em si, ele é praticamente prático. O termo internato, ele quer dizer que a gente realmente vai ficar como se fosse internado dentro do hospital. A gente passa muito tempo dentro do hospital, dentro das enfermarias, dentro dos ambulatórios, prestando atendimento aos pacientes. Então já é uma parte mais prática da faculdade. Alguns professores até falam para a gente que no internato o ideal é a gente já se encarar como médico, porque ali é o treinamento final para quando a gente sair da faculdade, a gente estar com a mão, a gente ter ali a confiança para exercer a profissão. As práticas que tem no internato, elas variam muito de faculdade para faculdade. Aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem estágios no SAMU, no pronto-socorro, em pronto-atendimento, em unidade básica de saúde. A gente também roda na enfermaria do hospital, fica na UTI, no centro cirúrgico. A gente também atende os pacientes nos ambulatórios, nas especialidades. E também tem um período aqui na UFJF, em várias faculdades federais de Minas Gerais, que é o internato rural, que basicamente a gente vai para uma cidade menor, uma cidade aqui da zona de cobertura, que é assim, Juiz de Fora, uma cidade grande, que é centro de referência para várias cidades pequenas aqui na região de Minas Gerais. Então a gente vai para uma das cidades menores e a gente fica na unidade básica de saúde dessa cidade. Além dessa diferença que existe nos currículos de cada faculdade, como as matérias são distribuídas, uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar quando for escolher a faculdade, é que existem métodos diferentes em cada faculdade de medicina. Você tem o PBL, que é o Problem Based Learning, que é o Aprendizado Baseado em Problemas, que é uma metodologia ativa e que algumas faculdades públicas, mas principalmente particulares, adotam. E tem o método tradicional, que são de algumas faculdades mais antigas e algumas faculdades mais tradicionais que têm esse método. Qual que é a diferença dos dois, basicamente? O PBL é um aprendizado baseado em problemas. Então as aulas nessa faculdade, elas são mais curtas. Você tem menos aulas expositivas e você tem muita discussão de caso clínico. A vantagem é que você começa a ver o paciente mais cedo na faculdade e você tem ali uma autonomia maior no estudo. Só que a desvantagem é que você acaba tendo uma confiança um pouco menor quando você vai atuar, já que você tem menos aulas expositivas. Então você tem que buscar muito conhecimento por conta própria. E outra desvantagem é que você tem muitas avaliações. Todas as discussões de caso, todas as apresentações de casos no PBL, no Problem Based Learning, elas valem nota, elas são avaliações. Então a cobrança em cima do aluno é muito maior. É um método tradicional, ele é um método muito parecido com o que a gente tem no ensino médio, no ensino fundamental, na escola de uma forma geral. Ele é um método que é muito expositivo, então a gente tem muitas aulas expositivas e a gente tem a parte prática. E as provas, elas são basicamente cobrando aquele conhecimento que foi exposto. Então ele é um método que não é tão ativo, ele não depende tanto do aluno buscar o conhecimento por conta própria. Ele não é baseado em problemas, apesar de a gente ter discussões de casos, isso não é o principal. A gente tem muito mais aulas expositivas de como são as doenças, os sintomas, como são os tratamentos e a gente aplica esses conhecimentos depois atendendo os pacientes, mas a gente não tem, por exemplo, igual no PBL, sessões onde você tem um caso e você junta todo mundo para discutir sobre aquele caso. Isso acontece no método tradicional também, mas com uma frequência menor e nem sempre envolvendo uma avaliação, como no PBL. A vantagem do método tradicional é que ele é um método que não exige tanto do aluno, então a cobrança é menor, tem menos prova, e ele também é um método que te dá um pouco mais de segurança. Por mais que ele seja um método um pouco mais maçante, já que tenha muita aula expositiva, como você está tendo ali uma exposição grande de conteúdo e você vê, às vezes, o mesmo conteúdo mais de uma vez sendo exposto para você, você acaba tendo uma confiança maior quando você chega para fazer a prática. Tanto que no PBL, enquanto o contato com o paciente é mais cedo, o que é uma coisa boa, no tradicional a gente acaba ali tendo contato mesmo com o paciente lá para o terceiro e quarto período da faculdade, ou seja, lá para o segundo ano, começo ou final do segundo ano de curso. Então a gente tem um contato mais tardio com o paciente, mas quando a gente chega para ter esse contato com o paciente, a gente está com mais segurança para ajudar no atendimento. Então tem vantagens e desvantagens, a gente pode fazer mais para frente um vídeo só explicando mais os detalhes de cada método, mas isso é uma coisa que pouca gente sabe e pouca gente se atenta na escolha da faculdade. E agora você pode estar se perguntando para mim, nossa João, mas será que isso realmente é importante? Cara, é muito importante. Eu tenho colegas de turma que estudavam em faculdades federais com PBL e que estudaram para fazer de novo o Enem e passar no vestibular para trocar de faculdade porque não gostavam do PBL e queriam estudar, por exemplo, na Universidade Federal de Uxfora, que tem um método tradicional um pouco misto, algumas disciplinas são PBL, mas em suma ele é tradicional. Então assim, isso é motivo às vezes da pessoa mudar de faculdade e pedir transferência. Então assim, é algo muito importante para o que a gente se atende. Procure saber aí dentro das suas opções de faculdade que você quer passar qual que é o método que essa faculdade usa e pergunta para alguém que já estuda lá o que ela acha, o que tem vantagem e o que tem desvantagem. Outros pontos importantes que a gente escuta pouco quando a gente está no vestibular e a gente está escolhendo ali a faculdade que a gente vai tentar passar é principalmente em relação a TCC. Algumas faculdades de medicina, elas têm trabalho de conclusão de curso e outras não têm. A UFJF, por exemplo, ela não tem trabalho de conclusão de curso. Enquanto a Unifal, por exemplo, que é a Universidade Federal de Alfenas, que é outra federal aqui de Minas Gerais, ela tem trabalho de conclusão de curso. A grande maioria das faculdades, os federais de medicina, eles têm TCC, mas tem uma boa quantidade também que não tem. E isso você tem que pesar, porque assim, o trabalho de conclusão de curso ele pode ser importante para você, porque geralmente ele acaba virando uma publicação, um artigo científico, então isso é bom para o seu currículo, mas ele também geralmente acontece no final do curso, nos anos finais, onde você vai ter que estar estudando, não só para concluir o seu internato, mas para passar na prova de residência. Então assim, se para você estudar para a residência, que é um outro processo seletivo que a gente faz no final da faculdade, é algo importante, você quer passar em uma boa residência, você quer se dedicar ali os dois anos finais da faculdade para estudar muito para a residência, talvez fazer uma faculdade que não tenha trabalho de conclusão de curso é uma dor de cabeça menos. Então, sempre que você for pesar a escolha pela faculdade de medicina, pesa não só o método, mas o fato de se tem TCC ou não tem TCC. Por fim, outro fator importante, além do TCC e do método, é a carga horária extracurricular. Algumas faculdades, elas vão exigir de vocês que vocês cumpram uma carga horária extracurricular de atividades como liga acadêmica, atlética, congresso, estágio. Então assim, além da carga horária do curso, você ainda tem que entregar para a faculdade, em termos de certificado, para comprovar que você fez, uma carga horária extracurricular mínima. Aqui na UFJF, por exemplo, são 450 horas de atividade extracurricular. E tem faculdades que isso é diferente, é mais, é menos. Então você precisa também pesar isso. Dentro das atividades curriculares, a gente tem ali um mundo à parte, que é assunto para outro vídeo. Mas uma coisa importante que vocês precisam ter em mente também, quando for perguntar para alguns alunos ou alguém que estuda na faculdade que vocês estão com interesse, é ver como que é as atividades extracurriculares daquela instituição. Se tem bastante atividade extracurricular, isso é muito importante. E é uma das grandes diferenças entre as universidades públicas e particulares. Então assim, se a faculdade tem bastante liga acadêmica, se tem bastante oportunidade de pesquisa, de iniciação científica, de projeto de pesquisa, se tem bastante projeto de extensão, se tem bastante monitoria, treinamento profissional, se existem bolsas de monitoria, de treinamento profissional. Todas essas são questões importantes, que muitas vezes a gente não escuta, mas que fazem a diferença quando você está dentro da faculdade. Porque não só você precisa cumprir essa carga horária extra, como você precisa sair da faculdade com um bom currículo, em termos de atividade extracurricular, tanto em pesquisa e extensão. Então isso vai ser muito importante para a sua formação. Então não deixe de pesquisar esse tipo de informação. A faculdade é muito mais do que só o nome da instituição. Existem todas essas outras características que você precisa até de olho. Agora que você já sabe a duração do curso, como ele é dividido, tudo o que envolve a faculdade de medicina, deixe o seu like, eu sei que esse vídeo merece, e coloque aí nos comentários qual é a sua dúvida sobre a faculdade de medicina, que eu, acadêmico de medicina, vou tirar essa dúvida para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho